Um resgate dramático, bombeiros tentam retirar o pai e a filha de quatro anos de dentro do carro, mas logo percebem que não há mais o que fazer. Os outros oito mortos estavam num ônibus de excursão que saiu da Baixada Santista com 48 pessoas para passar o domingo na região serrana. Já era noite quando o ônibus partiu de Campos do Jordão e começou a viagem de volta para Cubatão. Seriam cerca de 240 quilômetros, mas o ônibus rodou apenas 40. O acidente aconteceu ainda no trecho de serra, na altura de Pindamonhangaba. O tempo era bom, não tínhamos naquele momento nenhuma situação de neblina ou que prejudicasse a visibilidade. É um local em curva e em declive. Testemunhas disseram que o ônibus estava em alta velocidade. Aparentemente, sem freios, bateu num barranco e atingiu cinco carros e uma moto. Eu olhei pelo retrovisor e vi o ônibus saindo da contramão e arrastando os dois carros de trás. Aí eu tentei tirar um pouco, aí eu senti alguma coisa que encostou e eu capotei umas cinco ou seis vezes. Aí já na hora que eu saí do carro pelo parabrisa já estava o ônibus virado, um monte de gente para fora. As vítimas em estado de saúde mais grave foram trazidas aqui para o Hospital Regional de Taubaté, que fica a cerca de 30 quilômetros do local do acidente. Oito pessoas ficaram internadas, três delas na unidade de terapia intensiva. O motorista foi um dos dez mortos no acidente. Ivan Francisco da Silva, de 42 anos, tinha 20 de profissão. Ele não era funcionário da empresa de turismo. Foi contratado como autônomo para fazer essa viagem.